Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Elivania Menezes e hoje eu vim ver com vocês aqui a revista Avon Cosmético Campanha 12, tá? Base para todo o Brasil, né? Várias tonalidades aqui de rostos lindos Já vou pedindo aqui, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações e fique sempre por dentro quando eu postar algum vídeo Começando aqui com a base Serum, promocionada aqui a R$35,99 cada Paul Stay também, menor preço do ano, R$42,99 cada Batom Paul Stay R$32,99 e Paul Stay Bonita, edição limitada por R$29,99 cada Hum, vamos ter lançamento aqui, 300km quanto E mais outros lançamentos que vamos ver aqui na frente Pessoal, é só mais para vocês terem uma ideia, tá? De promoção, de lançamento Falando em lançamento, batom e blush cremoso Make prática e versátil para levar na bolsa De R$36,99 por R$31,99 cada Temos aqui rosa, malva e framboesa Promoção aqui nos lápis, dois em um Olhos e sobrancelhos, primeiro R$29,99, segundo por R$16,99, terceiro por R$9,99 Super oferta aqui na Avon, máscara no limites por R$27,99 Temos aqui kit olhar que resiste, um gel para sobrancelhas Paul Stay, mais a máscara Paul Stay de R$81,98 por R$49,99 cada Aqui já escolhi aqui a cor do gel de sobrancelhas Também temos aqui na compra da máscara Super Shock Max Leve um batom lips curte, roxo, deslumbrante, grátis Olha só, que bacana Super oferta aqui no batom materializado por R$18,99 cada E na compra do batom, você leva uma caixa presenteada Batom ultra cremoso, R$19,99 cada E aqui temos uma promoção, um level fit para unhas Um pro gel base para unhas, mais um pro gel cobertura brilhante Mais um esmalte cristal, mais um esmalte gel Por R$46,99 cada kit Então você só vai escolhendo aqui as cores Avon Color 60 segundos, menor preço do ano, R$9,99 cada E aqui na compra do Duel Blush Leve o pincel por R$16,99 Esse Duel Blush é maravilhoso Temos aqui dois em um iluminador e sombra Aqui nas cores brilho do amor, brilho lunar e brilho solar De R$20,99 por R$16,99 E lançamento aqui, olha só que lindo Esses esmaltes, a magia dos cristais Então temos aqui o primeiro por R$4,99 E o segundo por R$3,69 Uma seleção de cinco cores místicas e cintilantes Com alta cobertura e Fórmula 5 Free Olha só que lindas essas cores, pessoal Aqui na compra de uma base bastão Leve um Delício Shink grátis Vocês podem ver aí o vídeo em tela cheia, tá? Que vocês conseguem ver melhor Não tô falando todas as promoções Só as que de repente eu acho que está mais atrativa, né? E aqui na compra de uma base líquida Mate Real Leve um pó compacto por R$5,99 cada Então, comprou uma base líquida Você tem direito a essa promoção de R$5,99 no pó E aqui na compra de uma máscara incolor Leve um lápis para sobrancelha grátis E temos aqui batom líquido mate Delícius Leve três, pague dois Nesta oferta cada unidade custa R$11,99 E aqui super oferta Máscara para cílios alongadora Super long, R$10,99 Esmalte, perdão, batom hidratante O primeiro R$9,99 O segundo por R$6,99 E temos aqui na compra de qualquer produto Destas páginas R$60 e R$61 Leve uma máscara à prova D'água por R$6,99 Um dute rolons O primeiro R$6,99 O segundo R$6,29 cada Aliás, dois por R$6,29 cada E se leva três, você vai pagar R$5,19 em cada Lançamento aqui do rolom 300km explore Então foi lançado também o rolom dele E aqui páginas 66 e 67 dos rolons Primeiro R$6,99 O segundo R$3,49 Super oferta aqui nos antitranspirantes Antitranspirantes por R$3,99 cada Esses aqui não são todos, né Aqui o valor aqui tá pra todos E aqui nos antitranspirantes em creme Leve quatro, pague três Nesta oferta cada unidade custa R$7,49 Kit cachos, shampoo e condicionador R$28,99 O kit Super oferta aqui no shampoo, nutrição completa R$13,99 Condicionador R$15,99 Segue a mesma promoção pro reconstrução extrema E também mesma promoção condicionador R$15,99 Shampoo R$13,99 pro ultraliso E olha só que super oferta aqui Sabonete íntimo 250ml É o Fresh e o Calme De R$18,99 por R$11,99 cada Que é escolher entre esses dois Super oferta aqui do creme depilatório Rosto e corpo R$16,99 cada E aqui oferta imperdível aqui No esfoliante pés Creme pra pés hidratação profunda E hidratação noturna O primeiro R$12,99 E o segundo por R$6,99 E aqui temos última vez No folheto aqui Tá marcando aqui entre os dois Então provavelmente vai sair O hidratante renovar E renovar a Coreide E o SOS clareador O Aclara E aqui temos luva de silicone Provavelmente aqui É pro de 75 gramas R$13,99 Aqui ele custa R$13,99 E o segundo R$10,99 Temos aqui lançamento divina e gloriosa Da linha Encanto Hidratante 200ml R$20,99 Hidratante textura Chantilly R$29,99 Caixa de sabonete 4 unidades R$16,99 E o hidratante 400ml R$29,99 Temos aqui a oferta imperdível Máscara preta com cavão Holográfica Ou a máscara removedora de cravos R$19,99 cada Temos aqui o Kit Show Espinhas Tônico Facial Mais o secativo R$32,99 O Kit Show A vulsa aqui O secativo R$18,99 E a loção tônica R$21,99 Chegamos aqui Chegamos aqui na linha Renew Temos aqui o Renew Platinum R$55,00 Menor preço do ano Para sete doses concentradas De preenchimento facial Renew De R$149,90 Por R$99,90 E aqui na compra Do Anticinais E marca de acne Ou do Antirrugas Com retinol Leve um Alphabasic Belt Grátis Olha só Que bacana E olha o valor aqui Do Alphabasic Belt R$79,99 Então comprou aqui Um desses dois Você leva ele grátis Vitamina C R$97,90 Super oferta aqui Do protetor Solar Mate Anti-oleosidade De Renew R$34,90 Máscara de limpeza facial De Pempino R$13,99 Temos aqui Lançamento gel Esfoliante Você pode usar Até três vezes Por semana Limpa e remove As células mortas Minimiza o risco De ressecamento E suaviza E purifica A pele Então Preço Normal aqui R$21,99 E Aqui baixou Agora R$14,99 E aqui temos O sabonete Em gel Da linha Care Remove a sujeira E a make Não resseca a pele E refresca Também a pele Então preço Aqui normal R$14,99 E serão R$11,99 E agora R$9,99 Super oferta Aqui Para o hidratante Facial Matificante R$13,99 Aqui Aqui Na compra De um V4 Victory Original O Gold Leve Grátis O shampoo Da mesma Coleção Aqui Está Promocionado O V4 Victory Gold Tá Temos aqui O Musk Body Special Primeiro R$23,99 Segundo R$11,99 Desculpa aí Os barulhos externos Tá E aqui Na compra De um Half Flowers Ou Incandescence Leve o spray Ou a noção Corporal Da mesma Coleção Super oferta Aqui Imari Colset E O Imari Burge Por R$40,99 Cada Petit Atitude Bi E Petit Atitude Libelluli R$22,99 Cada Super oferta Segundo Sucess Eau De Parfum R$99,99 E aqui Terminamos Com a linha 300km E com o lançamento Que é o 300km Quanto Uma combinação Do exclusivo Acorde Space Inspirado Em um vácuo Espacial Com uma nota Fresca E herbal Do gerânio E a atração Balsâmica Do cedro Virgínia Esse Esse é o quanto De R$69,90 Por R$59,90 Por R$59,90 Então O mesmo valor Vai ser Também Para o 300km Supersonic E o Maxi Turbo Então Então Está aqui O 300km Explore Quanto Por R$59,90 Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijo grande E até a próxima Tchau Fiquem com Deus